Em 2024, as previsões para o apocalipse se concretizam. A cidade de São Francisco está totalmente tomada por gandes, que ditam as regras e os costumes da população. Dentre todas, uma se destaca pela ira, pela crueldade, pela fúria, pela ousadia, pelo veneno, pelos afagos, pelos carinhos, pelos beijos, pela doçura, pela loucura. A gangue dos gays, dia 24, no cinema.